Música não, música não, música não Pera aí galera, pera aí, pera aí, bota a música não, bota a música não Nao tá liberado, pode ir Ou duamiscos, espere aí, espere aí, espere aí, cpere, eu vou, eu vou, deixa eu viver Entrai no ônibus É, entrai, Entrai no ônibus Tá決ou o pai te falar, papo lá, né, casu é a situação de logg que fez o que Corta mais um, só contra o droga Toma mais umara Toma! Cat quest component Toma, eu sou divino Apostou o te envente Pc fez o que mo Neco no Larry Nós vamos lá pro·loja de cabo, loja de cabo, entrei, entrei entrei, entrei no busão Regulada, atualize Nossa diária, pode ficar logo de carro De carro está muito bem depois eu tenho ninguém após o ano o que falou do brancelho que ele fez pcc não é só ele eu não sei o outro lado do rio ele não tem nada Leva ele pra favela, leva ele pra favela Entra no busão rapaz Entra no busão, entra no busão, entra no busão, entra no busão Entra no busão, entra no busão Alguém tem dinheiro pra abastecer? Entra no busão aí rapaz Entra no busão aí Bob Madre Pera aí que eu vou chamar ele, pera aí que eu vou chamar ele Beleza, vai lá Alguém tem dinheiro pra abastecer? E aí, quanto é a passagem? Tem um sangue aqui, tem um sangue Vai pra onde? Passa pelo shopping? Na moral, não explodir essa parada não Ô motorista Pode comer Que ninguém aqui tem medo de morrer Vai motorista, ele era o cabacete Me falou o nome, me falou o nome Me falou o nome de alguém, na moral, na moral Josefino, Josefino Josefino robopão na casa do João Josefino robopão Eu sim Quero ver os caras passando assim Quero ver os caras passando assim O ônibus encaixou Quero ver subir, quero ver subir, quero ver subir Vou adicionar Vou adicionar o número do cara, pera aí Telefone Sorry good day O que é que tá vendo? Pegando bola aqui Então vai, fute pro cara Não, 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 não Sete mil e duzentos De nada, falou, falou Sai fora, dotado Ele vai pegar o ônibus Ele vai roubar o ônibus Ele vai roubar o ônibus Ele vai roubar o ônibus Dá uns tapas no ônibus Dá uns tapas no ônibus Próximo destino Marca aí no mapa Próximo destino Correta mano Entra aí rapaziada O moleque tem quatorze Vão pra DP Vão pra DP Eu traí todo mundo Todo mundo aí Todo mundo quer ser preso né Bora lá então Sobe, sobe Caralho, vamos coxinha Vamos coxinha Desce isso daí rápido Desce de retos Desce de retos Desce de retos Desce de retos Tá mãe aí Kotoko Tá mãe aí Kotoko Tô fazendo caminhada Olha você é piloto hein Bora meu irmão Bora Aí é bom Com doze Com doze anos Ô motorista Ninguém tem medo de morrer E o Samu 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 Olha aqui pô Samu também quer vinho Samu também quer vinho Samu também quer vinho Caralho Caralho tem um microfone aí Que tá embaçado velho Então velho Eu atirei Vocês atirou? É então Eu dei um tiro Eu dei um tiro Começou Eu dei um tiro Eu dei um tiro lá Paraguai mano Paraguai Não mas eu não atirei nele não Atirei pra cima e nele Não 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 Eu atirei Não é de fuga Não é de fuga É minha polícia É minha polícia Passa 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 Da um parteirão motorista Passa de novo la... passa de novo la... passa de novo! Passa de novo! Agora eles mata... Vai, vai! Passa de novo! Preveja a polícia fazendo o novo! Vai dar merda! Vai motorista... Passa devagar motorista! Passa advogado Passa na contra mão, motorista! Passa ali para ele ficar bravo Coesiiiíííííiiiíííiiiiiiiiiiiiiííííííííah Coesiiiííííííííííííííia Banca aí! Não explode não! No explode não! só sai daí, Timenor vai explodir, véi atira! ai 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom ai, caralho ele tá forte vamos todo mundo assaltar um posto, vamos todo mundo assaltar um posto tando, tando, tando que eu, tô de boa, de boa, tô de boa tô de boa, metade, você quer refém, então rende todo mundo aqui, solta um todo mundo, todo mundo junto, todo mundo junto Tem mecânico pra consertar esse ônibus? Ah, acelera, Cotoco! Ih, Cotoco! Ih, Cotoco! Quebrou o ônibus, Cotoco! Quebrou o ônibus! Pega o Cotoco! Pega o Cotoco! Fugiu pro ônibus! Mataram a loteria! Vai passar no... Passar no drive-thru Espanca o Cotoco! Espanca o Cotoco! Ah, bate no ônibus, não! Passar aqui! Ah, solta a loteria! Vai, vai, me seguir! Não tem como assim! Boa noite! Boa noite! Boa noite, senhor! Eu queria um X-braço! Apostei também! Apostei! Vai! Vai! Apostei também! Apostei também! Aqui tem como... tem como... Ah! Vai, vai! Não tem como assim! Não tem como assim! Não tem como assim! Ah, consertaram o ônibus já? Consertaram! Tá novinho! Tá novinho! Eu tenho que ir no banheiro! Consertaram o ônibus! Consertaram! Vambora, vambora! Quase! Quase que explode, mano! Vamos escutar a tua história aí adotada! Vai! 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 Vou colocar aqui! Assalta aí! Assalta aí! Assaltou! Vou ficar aqui! Não deixa sair com ônibus não! Não deixa sair com ônibus está falando não! Não deixa sair não! Não deixa sair não! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, assalta aí. Não deixa ninguém sair, não. Não deixa ninguém sair, cônibus. Ai, Jesus, meu Deus, cara. Não deixa ninguém sair. Tá em quanto você tá aí? Já tá aí, 40, 400 segundos, falta. 400. Só faz geral entrar aqui no posto. Deixa o cara contar isso aí. Galera, venha ver o negócio, galera. Os caras vão entrar, vem, vem, vem. Todo mundo entra lá mais. Todo mundo entra lá mais. Todo mundo entra aí, galera. Todo mundo entra lá mais. Deixa o mexicano ficar de pé no meio Alguém tem munição de pistola Sobrando aí Na moral, na moral Deixa a polícia chegar Aí deixa o mexicano aqui sozinho A hora que a polícia chegar, fala assim Mexicano, mão pro alto, aí vai morrer Tem quantas munições aí, moleque? Me passa aí Me passa a munição aí Valeu Na moral Nossa, a polícia, mano A polícia chegou, vim Tá todo mundo aí tomando tiro? Não, não tem polícia nenhuma, mano Não tem polícia não Não tem polícia nem onde Puro pneu, puro pneu Puro pneu do busão pra ninguém sair Não deixa ninguém sair Vai, vai, vai PM tá chegando O Samu pra mim É o Samu O Gabriel, não deixa o ônibus sair não Fica aí dentro, fica aí dentro Não deixa o geral Não tem polícia não Como o Samu é tanto burro? Caraca, vocês são muitos jumentos Você vai morrer, você vai morrer Todo mundo vai morrer Vocês são muitos jumentos Agora vai ter um pet pra mim O que aconteceu, gente? O que aconteceu, rapaz? Ajuda aqui, na moral Ajuda aqui, na moral Não tira o ônibus Não tira o ônibus Não tira o ônibus Deixa o ônibus E aí, ladinho Eu vou explodir esse plus, tá? Aqui, Samu Aqui, Samu Aqui, Samu Aqui, cara Quantos por cento? Quantos por cento? Aqui atrás, Samu Aqui, Samu Atrás do meu Tô a caminho Tô a caminho Aqui, não Aqui, atrás do balcão Ali, Samu No caixa, Samu No caixa Ali, ali Eu tô ali Me perdoe, gente Perdoe Oi, Samu Pusão explodiu lá Pusão explodiu lá Meu Deus Pusão explodiu Pusão bateu na bomba Pusão Pusão, que banheiro Não dá o dinheiro pra ele, não Pusão O policial Não, pusão 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 Tem alguém mais ferido aqui? Eu aqui Eu tô ferido aqui Ai, ai, ai Aonde, aonde, aonde? Ai, ó, careca Fazemos uma música Relaxa Não tem lugar na cena Não dá pra gerar, mano Cati, cê tá, né? Caiu, véi Dá uma respiração aí Ô, mecânico, arruma pra nós, galera O mecânico vai arrumar o ônibus pra nós Uma massagem aqui pro meu peito Vocês querem arrumar o ônibus desse carro daí? Ai, você tá preocupado com o ônibus Você já tá bem, rapaz Você já tá bem Ó, tá vendo? Aqui em cima vai ser o carro livre Aqui em cima vai ser o carro Vai, vai, porrada Eu vou, mecânico, faz É, valeu aí Entra, entra na van, entra na van Entra na van, entra na van Bora, doutorado, bora, doutorado Vamos vajar Vamos vajar com a galera Entra do arvan, do arvan Vamo vajar com o samu também Pega todo mundo Aqui, vajar com o samu, só pra lá Deixa a memória Vem aqui, vem aqui, vem aqui Lembrando aqui, ó Lembrando aqui, coiote Não tô conseguindo não Aqui, nessa de cá Aqui tem uma, aqui tem outra Vamo anotado Vem vermelho aqui, vermelho aqui Coiote, vem Cora dele, cora dele Cara, tá aí Que zoeira foi hoje, mano Nossa Nossa Me ajuda, me ajuda, me ajuda O cara pra me matar me matou Chama o médico pra me ir Chama o médico Eita, 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 eita Eita, eita Chama o médico 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 Eita, eita Tem a cara bu рубire Ah Chama o Chama o O, ajuda Nós aqui Ai 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 Ajudando a gente. Ajudando a gente. Chama essa murcha, chama essa murcha, chama essa murcha. Pega, pega, pega e vaza. Pega, pega. É muito dinheiro, gente. Calma, calma, eu vou fazer a massagem. É muito dinheiro, gente. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto, todo mundo. Ó o busão, ó o busão ali. É muito dinheiro do assalto, gente, só o dinheiro. Pega o busão, pega o busão. Pega o busão, pega o busão. os caras tão pegando nossas coisas velho eu vou não 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 você não sabe levar as caras você não sabe levar as caras deixa aí fica aí fica aí cadê esse amor nojeto aí que não tá revivendo mano o que você não chega e a gente morrer essa você tem que levantar a gente tá essa amor porque você foi isso é negligência eu vou ficar que isso está correndo são muito agora eu vou ficar aqui vou pegar o cara eu vou morrer eu vou morrer eu tô muito apertado eu tô apertado eu tô aqui no banheiro mano vem correndo vem comigo aqui no carro branco eu tô correndo aqui no carro branco atrás do morre com o azul eu tô morrendo veio o pecado e você foi ódio oi ótimo que eu to apertado precisa ir no banheiro vem 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 vô lá no hotel voar o hotel mão vou morrer vei a nossa tô cagando nas calças Socorro, velho Vai, vai, vai Ô, Biel, como é que tá seu banheiro aí também, Biel? Tá dizendo que eu não tenho dinheiro, velho Alguém tem uma grana pra me emprestar aí, velho, pra ir no banheiro aí Eu também, eu também, mano Eu também, eu também, eu também, eu também Ô, Pedro, alguém me empresta dinheiro aí, alguém me empresta dinheiro aí Vem aqui, vamos pegar dinheiro Cadê o dinheiro, mano? Vem aqui, vamos, o carro tá aqui, velho, o carro tá aqui Corre Aí a polícia chega aqui e pega todo mundo de botija Nessa brincadeira eu saí comigo antes Todo mundo na... Todo mundo na mesma... Olha onde eu tô, velho Eu quero sair daqui Ui, oposição do... Tchau, tchau, tchau Obrigado.